Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN Coruja. No dia de hoje, né, dia 21, dia do touro, dia da cabra e dia do elefante. Vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje. Aqueles palpites que nós passamos ontem lá junto com o meu grande amigo Valmir, deu o duque do carro dele, né? Brincadeira, né? Então hoje está uma festa de camelão, né? E o de fora veio dois camelos aí, ó. Então, ó, 432 aí, dá uma 234 da cobrinha, 342 do cavalo. Aqui, ó, 237, viradinha boa, 372 do porco. Aqui dá uma 090 aí do urso. Essa 718 aqui, ó, palpite no cachorrão aí, vai uma 817. 601, pode vir a minha aí, ó, 160, 061, 016. 473, 374 aí do pavão, 743 do cavalo. Aqui, ó, 204, 420 aí do cachorrão, 024 da cabritinha. 674, 467 aí do macaco, 746 do elefante ou 476 do pavão. Outra viradinha boa, ó, 751, 715 da borboleta, 175 do pavão, 157 do jacaré, 735, ó. 537 aí do coelho, 573 do pavão, 857, 587 aí do tigrão ou 785. 218 aqui, ó, dá o bicho do dia, 182 do touro, né. Também dá, ó, 781 do touro, 235, 523 aí da cabritinha, 532 do camelão, 437, ó. Agora que eu vi aqui, ó, 437, 743, ó, 743 do cavalo, uma boa. Aí, tá vendo, tudo horário, mesmo horário. E na viradinha, hein, 196 do viado, 169 do porco, 691 do urso, 619 do cachorro, 635, ó, 536 da cobra, 356 do gato. Essa aqui foi a viradinha que deu aí do chevetão, né. Então, ó, 789 do urso, 987 do tigrão, 931 do camelo aí, ó, 139 do coelho, 391 do urso. Aqui dá uma 557 aí do jacaré, 416, ó, 164 do leão, 641 do cavalo. E essa 671, viradinha ótima aí do cachorrão aí com a 617. Bom, de acordo então aí com os resultados, ó, eu vou de gato com 55, touro com 84, cachorro com 17, urso com 91 e leão com 64. Então, gato, touro, cachorro, urso e o leão. E essas daí são as centenas. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E nas milhares eu vou de 0155 aí do gato, 1884 aí do touro, 0617 do cachorrão, 3191 do urso e 0264 do leão. Beleza? Então esses aí são os palpites de reforço aí. Então, mara que seja talo, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!